Olá, eu sou Kinkas Veloso e estamos iniciando mais um podcast do livro Agora é o Tempo, capítulo de número 36, Não Reproves, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não reproves, usa a palavra que abençoa e auxilia. Não reproves ninguém, Deus é amor. Mas, quando ficamos diante de uma mensagem, olha, duas frases com um conteúdo reflexivo, ou seja, que nos pede reflexão, observar o valor da palavra. Será por quê? Porque aqui diz assim, usa a palavra que abençoa e auxilia. Significa que nem sempre nós usamos a palavra para dignificar e valorizar a própria vida num conceito de amor. Significa que nós usamos a palavra às vezes para denegrir, para machucar, para ofender, para agredir e ainda para maldizer os acontecimentos da vida. Ele acrescenta, não reproves ninguém, Deus é amor. Então, estamos diante de um mundo em que visualizamos coisas diversas que não são obras de Deus, são obras materiais. Essas obras, muitas vezes, nos trazem dificuldades. Quem fabricou o canhão, quem lançou a bomba atômica, quem usa armas para ferir, quem usa a palavra para incitar a guerra. Nós vemos isso. Só que esquecemos de um detalhe que a mim me parece importante. Você vai observar que quem fez a bomba atômica ou a lançou contra alguém, quem usou de armas mortíferas, é um filho de Deus. E como ficamos nisso? Ora, mas se Deus é amor, aquela criatura é em si o amor, que por enquanto está desviado e que por enquanto ainda não encontrou o caminho. Mas observemos que ao ditarmos acusações, principalmente as mais severas, nós estamos extraindo do nosso ser o que ainda existe no processo instintivo de agressão, de agredir. Fujamos, portanto, dessas ideias primitivistas e busquemos alcançar a suplimação interior. E não tem como alcançá-la, senão registrarmos em nós a sabedoria de entendermos, sentirmos, crer, acreditar, ter fé nos designos divinos. Tudo que nos cerca, que é obra de Deus, é bendito. Desde uma formiguinha até os astros maiores, até as galáxias. Veja, mas tudo tem um motivo para crescer e vai crescer. A lei de Deus é progresso, é amor, é virtude. A lei de Deus é equilíbrio. E as leis naturais nos mostram isso. Busquemos na exemplificação da própria natureza, Onde, por uma força misteriosa, surge algo maravilhoso, como, por exemplo, o crescer das árvores. Que beleza! As águas dos mares. Que beleza! Mas lembremos, aí, de Jesus. Que, em circunstâncias diversas, mostrou a indulgência. Primeiro, nós lembraríamos da mulher apanhada em adultério. Dentre vós, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Para depois sustentarmos. Perdoa-lhes, Pai. São almas infantis, ainda não sabem o que fazem. Um abraço e até um novo podcast com as bênçãos de Jesus. Perdoa-los. Pai. Amém. 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 Amém.